Aqui fala o Gus e Caio. A gente vai fazer hoje uma casa bem maneira. Vamos fazer, né, Caio? Caio, você tá fazendo? Você é maluco, né? Cara, galera, vamos logo fazer a casa. Salve! Manda um salve aí pra galera. Salve! Salve, galera. Vamos fazer uma casa? Eu vi o meu cachorro. Vamos matar meu cachorro. Ei, ei. Vamos fazer uma casa, cara. Tá, agora fazer uma casa. Hum, precisa de... Vamos também fazer a casa do Tati. Vamos fazer uma casa, cara. Vamos criar a casa do Tati. Vamos fazer uma casa normal, cara. Não, vamos fazer uma casa pequena. Uma casa de noob? Tá doido, casa de noob. Não sou noob. Mano, eu vou fazer uma casa muito rock'n'roll. Não, vai descargar a bateria, ó. Vai não. Ô, quem acendeu? Eu tô falando do brinquedo, né? Do telefone, não, já. Ah, entendi. Mãe, eu tô fazendo uma casa de noob. Cadê? Você vai ficar arrepiado. Como você tá fazendo essa casa? Ah, na minha casa. Eu tenho muita, né? Eu vou morar contigo. Não vou morar, não. Agora você vai morar. Só porque eu sou tão assim. O quê? O quê que é isso? É meu bloco. Por que você tá fazendo a sua casa assim? Ah, porque eu tinha o nego. Verdade. Tá bom, vai ficar, vai ficar bonita mesmo. Para de quebrar minha casa. Não, cara, vamos deixar assim. O quê? Deixa mais bonita. Não, não, vai sair da minha casa. Vai sair do meu servidor. Quer dizer? Não. Eu vou te expulsar, tem como. Não. Então eu vou hackear seu Minecraft. Não. Se fazer isso, eu vou hackear. Eu vou precisar pelo YouTube como se hackear. Minecraft. Para, meu cara. Vou te matar. Não. Eu vou te pegar meu cachorro. Olha o cachorro aqui, minha amiguinha. Eu vou fazer mais carinho. Faz a boca. Essa casa aqui que você tava fazendo ser minha. Vou pegar meu cachorrinho. Não é cachorro, não é carinho. É carinho. É carinho. É... Boa nevola. Boa nevola. Esse é o meu melhor cachorro aqui. É o meu melhor cachorro. Qual o nome desse seu cachorro? Boa nevola. Boa nevola. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você quer fazer? É caçar com o seu cachorro cartaninha. Não, é que eu prefiro a encompass no YouTube? Por que você tá meio gravando? Não, não é carinho. Porque você também é tudo. Por que, muñe? É porque eu vou ser o YouTube. Eba! Não, pra que você tá fazendo? Se você for fazer o cartão de baixo. Eu sou saído de onde? Do meu celular. já saiu já saiu mentira o galerinha galerinha minha casa tá ficando maneiro, não tá? não tá assim, ficando maneiro já achou tudo a carinha a carinha não é assim a carinha a carinha o cachorro tá cagando vai entrar, mano minha casa se eu fosse você como meu? se tu parar e que você tá colocando? o que é isso? o que é isso? o que é isso? a carinha a carinha a carinha é isso? o que é isso? a căs lá Estou fazendo muito mais As 4 horas E as 6 horas da noite? Tchau 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 O que fica? O cachorro Tem sim pelo whatsapp Tá bom mano, eu volto, já volto E você fez? E tu tá cobrando a mão Eu tô colocando vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quer dizer E aí E assim Se você encontrar ela, se você encontrar, você estragalhe ela. Eu tô gravando aqui, eu tô gravando, sério que eu tô gravando? Caio 40, manda oi. Eu tô gravando aqui. Caio 40, manda oi, tô ficando com raiva. Ai, tô ficando com raiva. Manda oi pra mim. Manda oi pra mim. Tá indo. Hoje a gente vai fazer... Fala galera, aqui quem fala gostava, voltei aqui no vídeo, hein? Mas galera, o vídeo vai... Galera, eu falei errado. É... Fala galera... Não. Tchau galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu. E... Fui.